No processo aduaneiro, ocorre audiência assim? Como é na prática assim? Via de regra, audiência de conciliação não, como é comum ocorrer em procedimento comum. Por quê? Porque quando a gente está discutindo tributo aduaneiro, pagamento ou não, ou outra situação específica, a gente está falando de um bem da união, certo? E esse bem é um bem indisponível, ele é inconciliável. Então, o procurador da fazenda não pode chegar na audiência e dizer assim, olha, importador, eu vou concordar com você, fazer um acordo, pague só mil. Não pode, infelizmente. Então, é bem difícil, a gente tem que mostrar realmente a existência ou não do direito para desconstituir aquele ato administrativo em si, sabe? Para você ter noção, em toda a minha trajetória na advocacia, eu só tive uma audiência, foi de instrução com a receita, no caso de aplicação de pena de perdimento, porque o importador tinha trazido um item desmontado. E aí havia uma solução de consulta dizendo que tem que classificar multado.